Guimê, 30 segundos. É o tipo de sonho assustador. Pesadelo. Tá certa a resposta, pesadelo. Ana Paula, 30 segundos. Móvel típico usado para guardar sapatos, tênis, chinelo. Sapateira. Tênis, 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 tênis. Que se põe sobre o colchão para descansar a cabeça. Travesseiro. Está certa a resposta. É muito bom o travesseiro. É muito bom o travesseiro. Vamos embora, 30 segundos. Substância que dependendo do seu volume desinfecta ferimentos ou pode descobrir ou descolorir cabelos. Água oxigenada. Está certa a resposta. Água oxigenada. Água oxigenada. Eu uso, né? Era o mínimo eu saber. Você também usa, você também saber. Ah, então está em casa essa daí. É, os três usam, né? Eu acho. 30 segundos, Guime. Ele é o integrante da Liga da Justiça que comanda peixes e seres marinhos. Ele é o integrante da Liga da Justiça que comanda peixes e seres marinhos. O cara sumiu do nome da minha cabeça. Já teve filme, personagem famoso dos desenhos. Chuta aqui, Guime. Nossa, não. Dá água. Está lá na água. É fácil. Acabou. É hora de dar tchau. Acabou. Você sabia? Aquaman? Aquaman. Era isso? Aquaman. Ela sabia. Rap, né, meu rap? Aquaman. Aquaman. Não sabia. Não, não. É hora de dar tchau. Ah, mas eu não vou deixar o Guimei ir embora daqui sem fazer uma rima, não. Sem fazer uma rima? Uma rima aí que a disputa foi difícil, você jogou o jogo, mas a nossa campeã continua na liderança. Já me liguei nessa intenção da sua rima aí. Eu vou estar rimando aqui quando for ver, né? É hora de dar tchau. Não, igual no precipício, vamos rimar agora. Guimei, na sua programação aí, o que é que vem de música nova aí? Você quer tocar dentro comigo? Você quer vir dentro do Luteo? Ai! Meu Deus do céu, o negócio é fundo! Meu Deus do céu. O negócio é fundo, o negócio é fundo, mano. Vai, vai, Guimei. Vai, vai, Guimei. Obrigado, Guimei. Foi linda a sua participação.